É o aniversário de Jesus, já tá estragando o ovo da... Ah, foda-se, ovo de 30 pontos... Eu comprei um ovo, viada. Eu comprei um ovo pro CD. Acabou o cara voltando o máximo, velho. Olha aí. Vambora, viada. Vambora, nós saindo embora. Calma aí, calma aí, aqui, menino. Nós tá saindo. Caramba, o que aconteceu? Ô, viada. Ô, mencote, eu não peguei esse ovo aqui, não, viada. Não, não vai deixar, vai deixar aí, é sacanagem. Eita! Eita! Não, derrubou. Vou matar esse inseto, velho. Caramba, não vai dar feito certo, não é, menino? Na geral, eu tô perdendo, porra. Obrigado.